Música Eu acho que é extremamente relevante, né? A gente está trazendo, a gente como servidor público está trazendo a nossa função, a nossa responsabilidade para o maior conhecimento da sociedade civil. Acho que a OAB tem um histórico de luta pela democracia, pela cidadania e esse evento é mais um que vem somar isso e fico honrado, fico grato dessa oportunidade e espero que as nossas informações tenham contribuído para qualificar o debate com a sociedade e a gente também possa se beneficiar aí de uma troca futura com a OAB, com os estudantes que vieram. Acho que foi muito proveitoso. E na economia moderna, cada vez mais a discussão de como o Estado deve funcionar, como se faz a justiça fiscal, quais são os controles necessários na economia e como que a gente pode evoluir como sociedade. Acho que trouxe tudo isso. É bem interessante. Música Música Bom, a palestra sobre o imposto justo para nós é muito importante porque, na verdade, é um resgate à cidadania. A tributação tem um impacto muito grande na vida das pessoas porque afeta a vida econômica. As pessoas trabalham, produzem, geram negócios e os tributos subtraem parte desse valor que as pessoas criam. Então, para nós, fazer um evento desse aqui na Ordem dos Advogados do Brasil com todo o histórico de defesa do Estado Democrático de Direito, defesa da cidadania com a qual a tributação se relaciona, para nós é uma oportunidade ímpar e também junto aos estudantes que compareceram na manhã de hoje. Para nós, esses eventos são fundamentais. Fazem parte do sindicato como parte da sociedade civil, como elemento também de um grupo de profissionais educando a população, trazendo à população novos conceitos, novas ideias. O projeto que nós falamos é um projeto de reajuste da tabela progressiva do imposto de renda, que se encontra, a tabela se encontra defasada. Então, a inflação, na verdade, acaba corroendo o poder aquisitivo das pessoas e isso, a partir do momento que não é espelhado, que não é representado na tabela progressiva, as pessoas acabam pagando o imposto por essa inflação, que não é, na verdade, o poder aquisitivo delas, não é dinheiro a mais que elas ganharam, mas simplesmente um valor que foi corrigido, digamos assim, parcialmente ainda. Então, na verdade, a nossa ideia inicial foi já divulgar as palestras, mas resolvemos modificar esse sentido de palestra e sim para um workshop. Em que sentido? Educar para educar. A finalidade é demonstrar para as pessoas que aqui compareceram a importância de ser divulgado esses temas tão importantes e relevantes da vida do cotidiano brasileiro, que é a tributação, a arrecadação. Diversas formas foram explanadas aqui. No âmbito municipal, a importância do porto e a utilização do princípio da igualdade constitucional no âmbito tributário. E nós pretendemos, com esse workshop, educar os que estavam aqui presentes para que eduquem e divulguem as nossas palestras. Foi autorizado pelo presidente aqui da nossa subseção, doutor Luiz Fernando, essa realização do workshop e agora, a partir de então, iremos desginar, marcar novas datas para as palestras de formas individuais, ou seja, imposto justo, num primeiro momento, em seguida, com essa alfândega e logo após, agora com essa novidade disponibilizada pelo prefeito de Santos, através do seu representante, doutor César, se dispôs a demonstrar a cobrança do imposto justo do município de Santos. Legenda Adriana Zanotto